Yoko Oni e John Leno era Natal de 69, eu morava em Lisboa. Ele dá um detalhe, um detalhe. O detalhe é que eu passei o dia inteiro na casa da tia Mimi, a mãe de criação. Liverpool. Em Liverpool, da tia Mimi, e ela me deu a barbada de que ele chegaria às 11 da noite. A tia Mimi é a mãe de criação de John Lennon. Urro! Altas intimidades com o rebelato. Tomei chá com a tia Mimi. Aí, pelas cinco da tarde, britannicamente, em Liverpool, ela já estava cansada de mim ali desde de manhã do dia 24 de dezembro até às 11 da noite, quando ela me deu a barbada de que o John e a Yoko chegariam pelos fundos da casa, na rua Admiral Grove. Ten, Admiral Grove. Dez, Admiral Grove. Admiral Grove. E lá vivia a tia Mimi, que estava esperando para a ceia de Natal, John e Yoko. Quando o John chega numa limusine preta, lindíssima, com motorista e tal, eu vou ao encontro dele e dou um abraço, pego um autógrafo, eu tenho esse autógrafo, e aí vou abraçá-lo e a Yoko me dá um tapa no pescoço aqui, me empurra. Por quê? A Yoko era muito louca, muito louca. De tão pescoço? Agressiva, agressiva. Por quê? E ele foi muito afável, né, e eu achava que ele era muito alto, o John Lennon tinha 1,68m, como o Paul McCartney tem, eu era mais alto que ele e eu jamais imaginei uma coisa dessa.